Acesse o nosso site www.padrim.com.br E chegou aquele momento de a gente ter mais uma vez aquela conversa sobre o que está acontecendo com o World of Warcraft Porque essa semana aconteceu perguntas e respostas com o Ian Razicostas, o Game Director de World of Warcraft E depois desse evento, os fóruns, os rogadores, eles estão completamente desnorteados Eles estão revoltados com o que foi falado E dessa vez, a impressão que passa é uma sensação que os jogadores já têm há muito tempo Que os desenvolvedores, eles perderam completamente a conexão com seus jogadores Eles não têm a menor ideia de quem são os jogadores ou o que esses jogadores querem Mas mais ainda, de um tempo pra cá, os jogadores têm percebido que os desenvolvedores estão com uma mania chata De querer dizer como o jogador tem que se divertir dentro do World of Warcraft Que existe uma maneira certa de se divertir dentro do jogo e todas as outras estão erradas Mas por que isso está acontecendo? O que ele falou nesse pergunta e resposta? E qual o impacto que isso vai ter dentro do jogo? Aconteceu ontem um Perguntas e Respostas Talvez não ontem, porque você pode estar vendo esse vídeo mais pra frente, em alguma outra data Em que o Ian Razicostas respondeu várias perguntas sobre a próxima expansão Battle for Azeroth E dentre essas perguntas, foram falados vários assuntos Como raças aliadas, sobre os Altos Elfos, os High Elfos Sobre o problema do Goal com o Down Sobre como vão ser os Warfronts Ele falou sobre vários aspectos Mas o que mais chamou a atenção não foi uma resposta específica Mas foi de uma maneira geral A mensagem que foi passada para os jogadores Basicamente, o que foi reportado, o que foi falado pelos desenvolvedores É que os desenvolvedores têm uma ideia de como é o World of Warcraft A ideia certa de jogar o World of Warcraft E não adianta nada com os jogadores falarem Eles não vão mudar essa ideia Porque pra vocês terem uma ideia Um dos exemplos que foi falado é a mudança do Global Cooldown O que é isso, pra quem não está acompanhando essa mudança? Basicamente, a Blizzard vai colocar mais habilidades dentro do Global Cooldown Hoje em dia tem muita habilidade que você pode clicar a qualquer momento que vai ativar A partir de Battle for Azeroth Praticamente todas as habilidades vão estar dentro do Global Cooldown O que isso vai impactar dentro do jogo? Bem resumidamente, depois eu vou fazer um vídeo porque esse é assunto muito importante Esse é um assunto muito complexo Que é muito maior do que qualquer mudança Do que Warfront, do que Raça Aliadas Esse é um impacto que vai ter dentro do jogo muito maior do que qualquer coisa de novidade de Battle for Azeroth Basicamente, o que vai acontecer é que o combate vai ficar mais lento E aí o que aconteceu? A Blizzard fez essa mudança, os jogadores foram nos fóruns do Alpha e deram feedback deles O feedback foi 99,9999999999 Se não for 100% dizendo que essa mudança era ruim Porque o jogo estava ficando mais lento e estava ficando mais chato Estava mais chato jogar com as classes E qual foi a resposta da Blizzard? Hum, vocês estão falando que o que vai ficar mais chato vai ser ruim Tudo bem, mas a gente acha que é melhor e vai continuar assim E os jogadores começaram a falar Pô, o Blizzard Você faz uma mudança Você pede o nosso feedback O feedback é praticamente todo dizendo que é ruim É um consenso que é ruim E vocês vão além Vocês colocam mais habilidades aí no Globo com o Down Completamente ignorando o nosso feedback Ao que os jogadores falam Por que eu vou dar o feedback nesse jogo? Pra que eu vou participar do Alpha e Beta se não mudar nada? E isso é uma tendência que a gente já está vendo acontecendo há muito tempo Eu participo dos betas do World of Warcraft 3 do Ralph Leigh King Depois do Warlords of Draenor teve uma mudança drástica Porque foi a partir de Warlords of Draenor E não é coincidência Que a Blizzard começou praticamente a ignorar o feedback dos jogadores E o Warlords of Draenor Quando as comissões entraram no beta Os jogadores começaram Bom, Blizzard, isso aqui não está funcionando direito não Não é melhor você fazer uma mudança Eu nunca vou esquecer do caçador Os jogadores falaram Ô Blizzard, o caçador, o dano está muito baixo Ah não, não se preocupa Porque quando sair, vocês vão ver que o dano está alto Saiu, adivinha? O dano está baixo Na primeira semana eles tiveram que fazer ajustes E aí, a partir daquele momento Os jogadores começaram a não querer mais participar do beta e do Alpha E hoje em dia O beta e o Alpha Pra você entrar numa fila Pra fazer uma Dunge Pra fazer um Battleground A fila, uma hora, duas horas Às vezes você não consegue entrar em grupo Não é porque tem pouca gente participando Porque mesmo aquelas pessoas que estão participando Eles jogam um, dois dias e param de jogar Porque o feedback que ele vai dar não vai adiantar em nada A Blizzard, os desenvolvedores Eles estão com essa mania de querer dizer Como tem que se jogar o World of Warcraft Que eles têm uma ideia De como é a maneira certa de se divertir dentro do jogo E se você não está se divertindo da maneira dela Se você está jogando errado Você tem que fazer outro jogo As pessoas podem dizer Ah, mas o jogo é dela Ela pode fazer o que ela quiser Isso é muito relativo O jogo não é da empresa Porque quem joga? São os desenvolvedores que jogam? Não somos nós que jogamos Não adianta você fazer um jogo pra você Que tu acha lindo Vocês e sua mãe adoraram Não vai vender nada Ninguém vai jogar Você tem que fazer um jogo Para as pessoas que vão jogar E o grande segredo das empresas É escutar, perceber o que os seus fãs Os seus jogadores querem Para ter sucesso Isso é primordial E a gente teve esse exemplo Acontecendo com o Voo Mais uma vez Chegou em Warlords of Trenor A Blizzard falou Olha, o Voo vai ser liberado no 6.1 Chegou o 6.1 Nada de Voo E ela não falou nada Passou um mês, dois meses, três meses, quatro Oito meses depois O Will Hazikost Dá uma entrevista Com uma revista Não foi nem para o site Não foi nem no fórum Os jogadores estavam esperando Oito meses para saber O que aconteceu no Voo Aí numa revista ele fala Não, a gente decidiu Que não vai ter mais Voo Em todo o modo da fórum Em todas as expansões Jogou pra ele Vocês disseram Que o Voo ia ser liberado No 6.1 Não liberaram Aí oito meses depois A gente perguntando Todo dia no fórum E vocês vêm me dizendo Numa revista Nem no site oficial De que não vai ter mais Voo Como assim Vocês estão loucos E aí o feedback negativo Foi tão grande Que eles tiveram que voltar atrás Mas eles voltaram atrás Depois de muito Pestanejar Porque eles não queriam Voltar atrás E ainda tem uma questão Mais profunda Se você está fazendo um jogo Hoje E você vai lançar amanhã O jogo é novo Você faz o que quiser Se você criar um jogo Que todo jogador É um coelhinho azul Você pode Se o cara quiser jogar Ele vai ter que jogar Coelhinho azul O World of Warcraft Tem 13 anos O jogo já tem uma história Não adianta Toda vez que entrar Uma equipe nova Ela querer mudar tudo E ignorar todo o passado Porque os jogadores Já se acostumaram E eles se apaixonaram Foi com aquele passado Eles não se apaixonaram Com o jogo hoje Se apaixonaram o jogo Há 3 anos atrás Há 10 anos atrás Há 5 anos atrás Você querer jogar fora O que fez esse jogo Um sucesso É pisar nos jogadores E pisar no seu próprio jogo No seu próprio sucesso E é o tempo inteiro A equipe de desenvolvimento Agora Querer dizer Como o jogador Tem que se divertir Teve outra mudança No loot Em Battle for Azeroth Não existe mais master loot É tudo personal loot Por que foi feita essa mudança? Sabe por quê? Porque os jogadores Que fazem raid mítica Que competem pelo World of Hearts O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo split run Como assim? Eles pegavam a guilda E dividiam em vários pequenos grupos Então eles formavam um grupo Que você tinha Só uma pessoa que pegava couro Só uma pessoa que pegava tecido Só uma pessoa que pegava malha E só uma pessoa que pegava placa Então todo item que caia de placa Ia pro mesmo jogador Isso é Maximizava o loot Ele saia de lá Com 4 ou 5 loot Ele se equipava mais rápido A Blizzard Pra impedir isso Ela decidiu tirar o master loot Do jogo Isso é Você conhece alguém Que fazia isso? Isso daí impactava 0,01% De jogadores E aí por causa de 0,01% De jogadores Ela vai tirar a opção Do jogador Nunca Tirar a opção Do jogador É uma boa ideia Deixa o jogador Escolher Como ele quer jogar Como ele quer se divertir É a mesma coisa Do leveling O jogador Descobre uma maneira De fazer o leveling Mais rápido Ela vai lá e me fala Por quê, cara? Deixa o jogador Fazer o leveling Como ele quiser O jogador Que quer fazer o leveling Demorado Quer saber a história Ele vai fazer O jogador quer ruxar Deixa ele ruxar Qual é o problema Deixa o cara se divertir Isso não está impactando Em nada O jogo dos outros Se preocupa com bugs Se preocupa com problemas Se preocupa em melhorar A experiência do jogador E não forçar o jogador A jogar como ele quer Essa mudança Do global cooldown Vai deixar o jogo Mais lento Mais parado Por que essa mudança? A única explicação A explicação que ele deu No perguntas e respostas É porque eles acham Mais divertido O jogador ter que clicar Em todas as habilidades Porque alguns jogadores Usam algumas macros Que ajudam Quantos dos seus amigos Você vê que usam macros? Que sabem como utilizar Uma macro dessa maneira Por causa Novamente Por causa de uma coisa Que acontece só lá No hardcore No hardcore Vai impactar Todos os outros jogadores Do jogo Que não vai deixar Mais divertido Um combate mais lento A gente está vendo God of War Olha o sucesso Que é o jogo Cadaquele combate Dinâmico Divertido O World of Warcraft É diferente Mas um dos diferenciais Do World of Warcraft Ele sempre teve Um combate Interessante Dinâmico Mas que não era Tão rápido assim E agora vai ficar Aquela coisa Cara, imagina agora Você é um mago Você vai ter que clicar Em todas aquelas Suas habilidades de cooldown Mirror image Deslocamento temporal Vai ser wise Você vai ter que clicar Em uma a uma Você clica numa Aí você tem que esperar 1.5 segundos Para clicar na próxima Vai esperar mais 1.5 segundos Para clicar na próxima Quando você ativar a última A primeira já acabou E você nem tacou A sua primeira seta do gelo Você nem utilizou Suas habilidades Para quê? Aonde que isso é mais divertido? Ah, porque algum desenvolvedor Prefere o combate Dessa maneira Beleza Faz um jogo Faz um novo jogo E usa o combate assim No caso de World of Warcraft Não E os jogadores Estão ficando desesperados Estão ficando desalientados Porque a expansão Nem saiu E todo o hype Que é gerado Pelas boas ideias Pelos Warfronts Pelas raças aliadas Eles olham essa mudança E falam Para que eu vou gastar tempo? Para que eu vou gastar dinheiro Jogando esse jogo? Se eu sei que a Blizzard Nem está me escutando Ela nem está preocupada Com o que eu gosto de fazer Ou não Eles vão fazer o que eles querem Como se eles estivessem Fazendo o jogo Para eles E não para os jogadores Toda empresa É óbvio Que o desenvolvedor Ele faz o jogo Com o que ele acha Que é o melhor Mas ele tem que prestar atenção Ele tem que escutar Ele tem que falar com a comunidade Ou pelo menos Passar essa impressão De que ele está preocupado Com o que a comunidade Está falando E o que ele está fazendo É o contrário Eles precisam Urgentemente De alguém Com mais habilidade De comunicação Para falar com a comunidade Para expressar O que eles querem E o que eles estão fazendo Porque cada pergunta De respostas É essa comoção Negativa Da comunidade Eles estão conseguindo Acabar Com todo interesse Para a próxima expansão E aí você olha As outras pessoas Da equipe O pessoal de arte O pessoal de interface Que fez mudanças simples Mas que deixaram a interface Muito foda Na próxima expansão E se jogado fora Porque a pessoa Pô Não vou nem gastar tempo Não vou nem prestar atenção No que vai acontecer No jogo E não adianta A gente fingir Que está tudo bem Ah não Porque a gente é fã A gente tem que dar Uma chance para eles Cara, primeiro O alfa e o beta Serve para isso Serve feedback Para dar a nossa opinião Eles pedem a nossa opinião Se a gente dá E não adianta em nada Não vai mudar em nada O que a gente fala Para que a gente vai dar a opinião E também porque foi exatamente Isso que aconteceu Todas as vezes Vocês acham que ninguém Reclamou Das guarnições E o Morlosa Of Drenor Reclamaram Mas ninguém escutou Porque aí chegou no alfa Ah não Para de reclamar Você é chato É só o alfa Quando chegar no beta Eles melhoram Aí chegou o beta Para de reclamar Para de reclamar É só o beta Quando chegar no live Eles melhoram Aí chegou Não, mas acabou de lançar Daqui a seis meses Eles corrigem Não se preocupa não Aí chegou seis meses O cara para de jogar Porque o cara Que ficava falando de fanboy Ele parou Porque ele não aguentava As mudanças Fan Não é defender Tudo que a empresa faz Isso é fanatismo Fan É você gostar de alguma coisa Mas também perceber Aceitar os seus erros Saber que também Vem problemas E querer melhorar Melhorar a experiência Para você E para todo mundo Ah, você não gosta Para de jogar E está aí a resposta Só os jogadores Para de jogar A gente tem menos jogadores E é ruim para todo mundo Blizzard Para de querer dizer Como é que a gente tem que se divertir Dentro de World of Warcraft Para de tirar coisa do jogo Para de tirar coisa que a gente gosta De dentro do jogo Para de querer brigar com os jogadores Fazer uma queda de braço Para ver quem é mais forte Quem manda no jogo Escuta a comunidade Escuta o que os jogadores pedem Olhe o que os jogadores gostam de fazer Para de querer reescrever o jogo Refazer o jogo A sua imagem A sua semelhança Para de querer colocar a sua marca Dentro do jogo E jogar fora tudo o que os outros desenvolvedores Fizeram ao longo de todos esses anos Para de tirar as coisas de dentro do jogo Olhe o que os jogadores gostam Olhe o que funciona E melhora E cria coisas novas Traz novas ideias para o jogo Não modifica aquilo que já funciona Que os jogadores já gostam Para de tirar a opção do jogador Deixe o jogador jogar como ele quer Como ele gosta Não está atrapalhando ninguém Deixe o jogador se divertir Da maneira que ele quiser dentro do jogo Que não esteja impactando Que não esteja atrapalhando o jogo de ninguém Deixe ele se divertir Deixe ele jogar como ele quer Olha o que tem Olha o que funciona Olha o que os jogadores gostam de fazer E melhora Traz mais opções E cria novas ideias Traz novos conceitos Cria novas coisas Para complementar Isso que já funciona Para de querer refazer O World of Warcraft Porque não é isso Que os jogadores querem Não é isso Que os jogadores pedem Eles não querem jogar O World of Warcraft 2.0 Eles querem continuar jogando O World of Warcraft Porque eles gostam Que eles amam Se for para trazer novas ideias Se for para refazer o jogo Refaz do zero Faz o World of Warcraft 2 E não o World of Warcraft 2.0 Que ninguém pediu E principalmente Sem escutar o feedback Sem fazer O que os jogadores querem O que os jogadores pedem Esse jogo Não é de quem cria De quem desenvolve O jogo é de todo mundo Porque mesmo que seja Empresa Mesmo que sejam Desenvolvedores fazendo Quem joga O consumidor Você tem que agradar Não é o executivo Não é o chefão Não é o youtuber Puxa saco E tudo o que vocês fizerem Vai estar ótimo Vocês tem que agradar O jogador Quem paga a mensalidade Quem paga pelos serviços Quem compra a expansão Eles são os seus clientes É eles que tem que ser satisfeitos Com os jogos É eles que tem que ser satisfeitos Com as mudanças Não adianta você dizer Que não vai ter altos elfos Porque os altos elfos São os elfos sangrentos Sendo que vocês colocaram Os void elfos Que é um punhado Que os void elfos São um punhado Dentro dos elfos sangrentos Só porque algum desenvolvedor Acha que isso é o certo Acha que isso é a verdade Porque não existem altos elfos Não tem que ter altos elfos Dentro do jogo Se os jogadores querem Dá para os jogadores Deixa de ser cabeça dura Se pode ter void elf Por que não pode ter altos elfos Isso pode não impactar nada O seu jogo Que você está assistindo Porque você só joga de horda Mas aí no futuro Quando você quiser um forest troll Um troll da floresta E a briga disser Não Não vai ter forest troll Por que? Porque todos os andalares Eles já são os andalares E pronto Não precisa ter uma sub-raça para eles Vai ser a mesma coisa Tenta entender Que isso não é uma questão de high elf Não é uma questão de global cooldown Porque a minha classe não usa global cooldown Então isso não importa para mim Não é isso A questão é a Blizzard Escutar a gente E principalmente Saber quem são os seus jogadores Saber quem é o seu consumidor Saber quem ela tem que agradar Para o jogo vender Para os jogadores jogarem Somos nós Jogadores Fãs Não é equipe Não adianta a equipe Estar muito feliz Com o que eles fizeram E ninguém está jogando Vocês acham que esses jogos Que são um fracasso Que não vendem nada A equipe Porra Nosso jogo não é vendem nada Na porcaria A equipe está toda feliz E aí quando eles lançaram Eles pensem Porra Acho que a gente errou Não era bem isso Que os jogadores queriam O que vocês acham que acontece? Presta atenção O feedback do jogador É a melhor resposta É o melhor diferencial É o melhor comparativo Que vocês vão ter Para qualquer coisa É o feedback da comunidade São as palavras dos jogadores Para de querer Brigar com a comunidade Fazer cabo de guerra Com os jogadores Para ver quem é mais forte Para quem vence essa disputa Não tem disputa Tem que trabalhar junto Em conjunto Vocês não são inimigos Dos jogadores Vocês não são inimigos Da gente Vocês precisam da gente A gente precisa de vocês Sem vocês Não tem o jogo Sem a gente Também não tem jogo Então para de querer Forçar A opinião Em cima Dos jogadores Para Vocês já deviam ter feito isso Desde Warlords Of Draenor Em vez de pensar Na próxima expansão Em vez de tentar Colocar Porra Vamos colocar a mesa De novo Não funcionou Desde Warlords Of Draenor Por que continua tentando Vai para outra ideia Vai para outro conceito Vocês deviam ter feito isso Desde Warlords Of Draenor Em vez de querer já pensar Nas duas Três Quatro expansões Para frente Tinha que parar tudo E escutar O que os jogadores Estão dizendo O que os jogadores Querem O que os jogadores Estão fazendo Não adianta olhar os números Ah não Os jogadores Estão fazendo muito Look for Então quer dizer Que eles adoram Esse sistema Será que eles adoram Esse sistema Ou estão fazendo Porque não tem nada Para fazer Por que será Que eles estão fazendo Tudo isso Não adianta Só olhar os números Não adianta Escutar Não escutar Não ler O feedback Da comunidade Que a gente vai ter Problema Atrás de problema Mesmo expansões boas Vão terminar Que nem Legion É uma expansão Legal Com coisas boas E não tem ninguém Nos fóruns Não tem ninguém Comentando Por que a pessoa Parou de jogar Escutar elogios É bom É ótimo Mas as críticas São sempre Muito mais importantes Porque os elogios Deixam a gente No mesmo lugar Ou pior Jogam a gente Para baixo Porque a gente acha Que está tudo bom Que está tudo maravilhoso E que não tem que mudar nada E aí quando a gente Passa o tempo A gente percebeu Que ficou para trás Porque não melhorou Não progrediu Porque ficou escutando Só Ai jogo lindo Jogo maravilhoso As reclamações As críticas São sempre Muito mais importantes E são a única maneira De você crescer De você evoluir De você descobrir Como é que você vai melhorar É escutando o feedback É escutando as críticas E a pressão que passa É que vocês não estão Escutando nada E que vocês não se importam Com o feedback Que vocês vão fazer O que vocês quiserem E dane-se a opinião De jogadores Dane-se o que eles estão pensando E isso é ruim Para todo Não só para nós jogadores Não só para nós fãs Mas para o resto da equipe Para o pessoal de arte Para o pessoal de som Para o pessoal de interface Para o pessoal de 3D Para o pessoal de marketing Porque as pessoas Que deveriam pensar De uma maneira geral Não escutam São cabeça dura Para escutar as mudanças Acham que eles É que tem que vencer Essa guerra contra a comunidade Não é uma guerra Está todo mundo aqui junto E só juntos A gente consegue Fazer esse jogo Continuar por vários anos E fazer esse jogo Voltar a ser o que era Ele crescer novamente Não é uma disputa Não é uma guerra Que vai fazer Ah, ganhamos os jogadores É, ganhamos em cima Provamos que a nossa ideia É melhor É, ficamos com 100 mil jogadores Yeah Para entrar no Battleground Ah, espera Agora é de uma hora Porque não tem ninguém Fazendo Battleground Ninguém fazendo PVP Yeah Mas a gente provou Que estava no certo Nós ganhamos a disputa Com os jogadores E agora está todo mundo Jogando outros jogos É Como fã E também como profissional Isso me incomoda muito Só que A única coisa que a gente pode fazer É continuar dando feedback Não tem mais o que fazer Não tem mais o que conversar Não tem mais com quem falar Não tem mais o que dizer É esperar sinceramente Que eles mudem a postura Que eles mudem o posicionamento Isso já vem desde Warlords of Draenor Aconteceu em Legion E está acontecendo Battle for Azeroth E vocês acham Que o resultado vai ser diferente Tomar as mesmas ações Fazer as mesmas ações E esperar resultados diferentes Não vai acontecer Não vai acontecer Infelizmente Infelizmente E o meu papel Não é iludir vocês Não é fingir Que está tudo uma maravilha Que está tudo perfeito Que quando lançar Vai ser a nova Vai ser Como se tivesse o lançamento De uma nova era Do mercado dos MMOs Vai ser um novo World of Warcraft Porque assim Dessa maneira Vai ser complicado Mas e vocês? O que vocês estão achando De toda essa discussão? Vocês acham que a Blizzard Que os desenvolvedores Eles estão escutando a comunidade? Vocês acham que eles estão Mais preocupados Em provar um conceito? Provar uma ideia Do que escutar O feedback dos jogadores? Vocês acham que eles Deveriam escutar mais O feedback dos jogadores? Ou vocês acham que eles Estão escutando Que não tem nada disso Está tudo perfeito Está tudo ótimo E a gente não pode reclamar Porque eles estão fazendo Um favor de lançar o jogo Para a gente E está tudo perfeito Ninguém pode reclamar de nada O que vocês acham Que está acontecendo? E principalmente O que vocês acham Que eles deveriam fazer Para melhorar o jogo E o feedback Essa ligação entre a comunidade E os novedores Que parece que se perdeu Infelizmente Deixe comentário só aí Que embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês Sobre o assunto Codex Muito alegre Para assistir Está difícil, cara Está difícil, cara Está difícil Eu sei que muita gente Fica incomodada Quando eu faço críticas Acha que eu quero O mal do jogo Eu não quero o mal do jogo Eu amo esse jogo Eu trabalho com isso Mas o meu papel aqui É falar o que eu estou pensando Do que eu estou vendo Porque a única maneira De melhorar É fazer feedback Dar críticas Do que está acontecendo E eu sei que nessa época É muito complicado Porque antes do lançamento De uma expansão As pessoas ficam com muito receio De fazer críticas De falar algumas coisas Porque acham que a empresa Não vai gostar Pode causar um prejuízo Mas não adianta a gente fingir Não adianta a gente esconder Ou a gente vai ter Um outro Morlose of Drainer na mão Ou outro Pet 7.2 Com a sua partida E a única coisa que eu quero A única coisa que eu espero É melhorar Trazer mais gente para jogar Porque quanto mais gente para jogar Mais gente para assistir meus vídeos Mais gente para acompanhar Quanto melhor o jogo Melhor para mim Por quê? Porque eu trabalho com isso E porque eu amo esse jogo E é só por isso que eu falo E eu sei que é complicado Eu sei que é difícil Eu fiz críticas Mas sabe Não dá Não dá para fingir Que está tudo bem Não existe Comunidade Sem jogo Não existe jogo Sem comunidade E a gente perdeu Essa conexão E o que eu quero É ter isso de volta Voltar o jogo Como era Porque é melhor Para todo mundo